Fala galera, belezinha aí? Sejam muito bem-vindos a coletiva do Juba Olha gente, eu já vi maré não estar pra peixe Aquela expressão, a maré não tá pra peixe, né? A maré não tá pra peixe Agora, áudio do VAR O áudio do VAR, Gaciba tá demitido inclusive da CBF Mas o áudio do VAR, que eu vou falar pra vocês aqui sobre esse áudio Reforças e dispensas Entrevista do Belmonte Entrevista do Júlio Cazares O panorama que nós podemos juntar disso tudo E Daniel Alves jogando de grátis no Barcelona São Paulino, São Paulina Eu não vou falar uma coisa pra vocês Eu tô rindo aqui, cada cacacá é uma lágrima, vocês podem ter certeza Vou fazer um vídeo bem dinâmico aqui hoje pra vocês Eu vou falar sobre esses temas que eu propus aqui hoje Tô, 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 tô indignado Tô indignado, normalmente eu não fico indignado não O último vídeo foi bem indignado, vocês viram Meio que eu rachei com o elenco, não tô nem aí Agora, hoje, hoje o negócio é muito, é muito mais profundo Júlio Cazares Tá nem aí pra candidatura, não é o momento de pensar nisso Vamos pro Separa São Paulo De Belmonte, já falou que não tem grana pro elenco Vamos falar, vamos falar como é que ele consegue rachar o elenco que ele tem lá Falando que não tem grana pra comprar os próximos Então é a pior tacada que pode ter no mundo Vamos lá, você que tá vindo pela primeira vez aí Se inscreva aqui na Coletivo do Juba Você é muito bem-vindo Vamos bater 50 mil inscritos Você tem noção que é 50 mil inscritos? Então, muito obrigado, viu gente Obrigado de coração quem tá aqui Meus inscritos, brigadão Deixa um like aí Vai lá agora, deixa um like Porque vocês me ajudam pra caramba Fica até o final desse vídeo Não costumo pedir isso não Mas eu quero... Esse vídeo é um vídeo bem abrangente Num quesito de nós irmos a fundo Do que que é, do que virou Do que é não, pelo amor de Deus Do que virou o São Paulo Futebol Clube Quais são as manobrinhas dessa diretoria Da anterior Da anterior Tô falando desde Aydar, de Leco, de Júlio Cazares O Juvenal já tava preocupadaço com o Leco Aí ele errou colocando o Aydar Mas o Juvenal era um cara Centralizava tudo E o São Paulo tinha time O São Paulo tinha um norte O Rogério Senna declarou na última coletiva Que quando ele foi embora em 2017 O São Paulo devia 150 milhões E que agora Em 2021 deve 600 O São Paulo não ganhou nada Ganhou paulista agora aí Quando já devia os 600 Então assim O São Paulo não tinha presidente remunerado Não tinha cargos da diretoria remunerados Hoje são remunerados os caras Quando não eram devia 150 Agora que são profissionais O São Paulo deve 600 Caramba O São Paulo não tinha diretoria remunerada Devia 150 na praça Hoje tem a diretoria remunerada De profissionais qualificados E deve 600 Isso é o que o São Paulo virou Isso é o que o São Paulo virou O São Paulo virou essa baderna aí Essa palhaçada O time do São Paulo Futebol Clube em Campo É um time que na minha opinião Até Até Com um pouco de boa vontade É qualificado Porque dá sorte Porque o Rigoni É um peixe fora d'água ali naquele time Porque o Luan É um menino Que é um peixe fora d'água Porque o Arboleda É um peixe fora d'água Por essa diretoria O Arboleda já estaria fora de São Paulo Tentou vender no episódio da camisa do Palmeiras Não deu certo Agora não consegue renovar com o cara É um peixe fora d'água pro time de São Paulo Os bons são peixes fora d'água A diretoria contrata nove, dez caras aí Tudo deram errado Todos deram errado Tirando o Rigoni Dá tudo errado Até o Miranda não tá dando certo Porque traz velhos Trouxe César Sampaio Trouxe Rivaldo Trouxe Lúcio Trouxe Lugano E vai ir Se for cavocar mesmo ali Já sabe que o velho Que chega no São Paulo Vai der errado Com todo respeito ao Miranda Ao Cacá Se os caras voltaram mais velhos Não é que deu errado Mas não é pra ganhar O que o São Paulo precisa ganhar Não é uma reformulação É o mais do mesmo Constante Uma patifaria constante Aí você traz o Willian Que é igual o Miranda Só que não é ninguém no mundo do futebol E o São Paulo se endivida aí Traz o Éder Que pro São Paulo não é nada Um aposentado E põe esse aposentado ganhando O que ganha Seiscentos, setecentos pau por mês Você monta um time com Bruno Rodrigues Éder O Willian Só a contratação excelente Monta É o Ruella Coloca nove caras Novos No time do São Paulo E joga um Jogam dois Quando jogam Então É um caminho Bem traçado Pra ser rebaixado É um caminho Bem percorrido Pro rebaixamento Planeja um time Com o Crespo Demite o Crespo Traz o Rogério O Rogério já falou Que não dá pra fazer nada Com a lateral direita Não dá pra fazer um contra-ataque rápido Não tem jogador rápido Um elenco absolutamente mal montado Palavras duras do Rogério Mas que o São Paulino Precisa conviver com a verdade O São Paulino Precisa conviver com a verdade E a verdade é que A palavra dura Precisa ser dita Não tem time Pra fazer um contra-ataque rápido Não tem um lateral Que presta nesse time aí E não tem um cara rápido São Paulo não tem um cara Pra jogar na lateral Tapando o Shailon A gente fica fazendo vídeo Pra justificar Shailon Aqui buscando uma lógica O Rogério busca lógica Porque não teve A por Eruela A por Igor Vinícius Um time abandonado Abandonado Aí o Belmonte Chegou a público Deu uma declaração Falando que não tem Realmente dinheiro Pra contratar Os jogadores Ou seja Nem deu errado ainda Os que ele contratou Porque o Edder Pode ser que dê certo O William Que corria 90 minutos Agora em fevereiro Março Agora não serve mais Porque machucou Entendeu Então é óbvio Que isso é uma palhaçada Um dos diretores piores Da história do São Paulo Esse Belmonte Falou com tranquilidade Dos piores da história Do São Paulo O cara contrata o William E dali Depois de uma contusão Ele precisa de contratações De novo Na posição que você tem O Rodrigo Nestor Lisieiro Luan William Tietê Você traz o Gabriel Neves Gosto do Gabriel Neves Quero que jogue titular Mas chega por nada Nenhum planejamento Nenhum planejamento Nenhum planejamento Planejamento zero Uma ideia de jogo zero Tem nada Nada Julio Casares Diz que talvez Não se candidate O próximo vez Lá E fala do Separa São Paulo Pra mim é tudo Tudo Falácia Pra mim não tem Nenhuma verdade nisso Vamos esperar O tempo vai dizer Mas pra mim Vai se reeleger Sim A mudança do estatuto É pra prejudicar O São Paulo Sim É pra torcida Ficar cada vez mais longe Do São Paulo Sim É pra diretoria Do São Paulo Ficar cada vez mais Tranquila Na sua eleição E reeleição Sim Com certeza Por isso Que são sempre Os mesmos caras É sempre A mesma situação Não tem oposição Que consiga Sobreviver A esse modus operandi Esse formatinho Fechadinho Que esses caras Colocaram lá No time do São Paulo É impossível É impossível O São Paulo Imagina uma empresa Onde você aí Você tem uma empresa Que tem 20 milhões De clientes É o São Paulo Você tá preocupado Com outras coisas O seu lucro Vai vir Porque esses 20 milhões De otários Que são os São Paulinos Somos nós aqui Eu sou otário Vocês também Porque nós vamos Consumir o São Paulo Nós vamos viver de São Paulo Nós vamos assistir ao São Paulo Nós vamos comprar ingresso Comprar camiseta Comprar caneca Comprar boné Nós vamos ficar respirando São Paulo Futebol Clube Vamos ficar bravos Lá com a empresa De tecnologia Da internet Lá que tem uma página Que não consegue vender O ingresso Há anos E vamos ficar aqui Não vamos ficar brigando Com o palmeirense Com o corintiano Com o santista Que a minha torcida Tá crescendo Que não tá De sócio Vamos ficar aqui Azar o nosso Então eles podem Contratar o Willian Esfregar na nossa cara Que o Willian Ganhando 500 Por mês Que seja lá Ele ganha 500 Mas porque ele corre 90 minutos O cara de 34 anos Deve ter 35 já Porque é uma empresa Que tem 20 milhões De clientes E não precisa prestar Conta pra ninguém Porque o torcedor Nada mais é Do que um otário Um cliente otário Que somos nós Entendeu Então fica fácil Pra essa galera Lógico que fica fácil Aí nós temos O caso do Tietchan Emprestado Nós temos um monte De casos que deram errado Aí o Bruno Rodrigues Já foi embora Vende o Brenner Pra contratar Um monte de aposentado E você não tem Quem faça o gol Certo Você não tem Quem faça o gol No São Paulo Mas o Brenner Que tava ali fazendo o gol Vendeu pra receber Picadinho E ainda Pra pagar dívidas De jogadores inúteis E qual que é a cereja Do bolo Daniel Alves agora Que o São Paulo Vai pagar 600 mil reais Por mês Até os dinossauros Voltarem pra terra A terra vai dar Aquele giro total De 60 milhões de anos O São Paulo Vai tá pagando Daniel Alves E aí o O cara declara agora Que vai jogar de graça Pelo Barcelona Quase de graça ali Chave Foi técnico do Barcelona Virou E Barcelona Quando tá quebrado Tem 10 vezes mais dinheiro Que o São Paulo Quebrado Falido Ganhando em euro lá Tendo um absoluto Privilégio lá na Espanha Ele e o Real Madrid E aí o time do São Paulo Vai ver Daniel Alves Jogar de graça Pelo Barcelona O que que é legal De pensar nesse caso O Daniel Alves É que é o seguinte Eu queria que fosse embora também Mas o profissional Belmonte Profissional Jornal Casares Profissionais Do futebol Eles estão pagando Pro Daniel Alves A exata quantia Do contrato Ou seja Devia Pro fim do contrato 25 Vou chutar um valor 25 milhões Pro Daniel Alves Tinha que pagar mais 25 O São Paulo Vai pagar esses 25 Só que em vez de pagar Um milhão e mil por mês Ele vai pagar mais parceladinho Mas vai pagar os 25 Ou seja O Daniel Alves Vai custar pro São Paulo É exatamente o que ele já custaria Se estivesse jogando E no Barcelona Ele foi de graça Esse é o São Paulo Futebol Clube Tá bom ou não tá bom? O áudio vazado Da CBF Conclui Que o gol do Vitor Bueno É legal Não tá impedido Aí aparece um comentário Depois no áudio Sem ter a relação Com a imagem Sabe aquele áudio Versus imagem Você não sabe Onde tá a imagem O cara fala assim Ah A origem da falta Estava irregular Será? Eu não sei Precisa pegar de novo Lá pra ver a origem da falta No gol Lançamento Bateu Sobrou Vitor Bueno pegou E fez o gol Tá legal O áudio Perdidaço Uma cena absolutamente Constrangedora do VAR Constrangedora E o São Paulo Tá pagando de novo Aí o pato Paga o pato aí São Paulo Com a sua diretoria Profissional Contra o Bahia Não foi falta do Léo Contra o Fortaleza O gol do Vitor Bueno Estava legal Vamos pagando Jogo a jogo Por termos uma diretoria Profissional E um VAR Que pro São Paulo Tudo pode Quando é contra Abraço meus amigos Até a próxima Valeu